Muito bom dia a todos. Em nome da Câmara Municipal e do MAD, que são as entidades que organizam as suas empresas, bem-vindas a São Pedro Sul, bem-vindos a São Pedro Sul. Vamos dar início a esta maratona de conferências, hoje aqui em São Pedro Sul, aqui nas termas, no auditório do Almeida Arreira de Dona Homélia, um espaço de prescrição para este tipo de iniciativas. Eu vou ser muito breve, vou só apresentar a mesa. À vossa direita temos a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de São Pedro Sul, o Sr. Dr. Soberinho. Depois o Sr. Engenheiro Vitor Barros, que é Presidente da Assembleia Municipal de São Pedro Sul. Depois temos a Dra. Rosa Monteiro, que é Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade de Género. E, finalmente, o nosso anfitrião, Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, Vitor Figueiredo. Bem-vindo a todos mais uma vez. Vamos dar início e fazer a abertura oficial. Muito obrigado por terem vindo. Muito bom dia a todos e a todas. Hoje é um bom dia a todas. A pessoa, a Sra. Secretária de Estado, a Dra. Rosa Monteiro, cumprimento todos os presentes e agradeço a todos os conferencistas e moderadores que aceitaram o nosso convite para estarmos aqui hoje nesta temática Igualdade de Género. Este nosso projeto e este nosso dia está enquadrado numa candidatura que nós temos com mais quatro municípios. Esta candidatura é uma candidatura que visa a cultura em rede, sendo que, no caso de São Pedro Sul, o nosso tema é cultura no feminino, daí termos esta atividade ligada à Igualdade de Género. Vamos ter aqui quatro conferências, cada uma com o seu tema. Penso de muita qualidade e há muita temática a continuar à volta deste assunto e nós tentámos, de alguma forma, ter alguma diversidade em todos os temas relacionados para a Igualdade de Género. Espero, sinceramente, que gostem, que todos nós, hoje, ao fim deste dia, fiquemos com uma visão mais alargada e diferente dos problemas, ou seja, das potencialidades e também dos problemas relacionados com esta temática, porque, como em tudo, existem sempre estas duas vertentes. E, sinceramente, espero que, no fim do dia, quando estivermos o nosso concerto, estejamos, de alguma forma, felizes e cheios desta santoria que nós vamos partilhar e que, de alguma forma, nos defina, nós, mulheres, e todas nós temos sempre as nossas fraquezas, mas também as nossas forças. E é isso que nós, hoje, aqui, vamos falar, numa conversa que se pretende informal, mas sempre à volta desta prática. De seguida, ia passar a palavra ao nosso Presidente da Assembleia Municipal, o Engenheiro Vitor Barros, e obrigado a mais uma vez. Obrigado, Tereza, Sr. Sobrinho, Sra. Secretária de Estado, Sra. Presidente de Câmara, Sra. Vereadora, minhas senhoras, e os cinco homens que estão na sala. Os cinco homens que estão na sala. Hoje é uma... Hoje, nem a cota cumprimos. Mas nem a cota cumprimos. Muito obrigado por estarem presentes. Eu gostava de começar por felicitar a Câmara por esta iniciativa e, sobretudo, porque é hoje esta iniciativa, e ontem foi a discussão aqui sobre os pobres. São duas celebrações de Março. O mês de Março tem estas duas grandes celebrações. Dia Internacional da Mulher, dia 8, dia da Floresta, dia 21. Portanto, iniciámos ontem a semana florestal aqui no município. E é, de facto, um honra muito grande de estar nestas duas iniciativas, porque mostram, digamos, a sensibilidade da Câmara para temas muito atuais e temas estratégicos para o município. Eu não digo que a questão da igualdade seja uma prioridade política do município, se calhar não é. Isto não está a celebrar. Está a celebrar e é muito importante que ponha isto na sua agenda. E que pugne, e isso é que eu acho que é o tema principal, pugne, porque cada vez mais ter uma maior apresentação de raparigas e mulheres na vida do Conselho, na vida económica, social, cultural. E isso é extremamente importante. Estou aqui a senhoras do Linho, que eu gostava de salientar, porque temos um conjunto de quatro ou cinco atividades etnográficas do Conselho, coisas que ainda existem, que podem cá viver, a Unesco, quem quiser pode cá viver, ainda existe. Esta senhora semeia o Linho, tratam-o todo até ao fim. Há cantos ligados a isto. e estamos a tratar do património material do canto feminino, que é também uma atividade muito nossa, muito... Está cá, quer dizer, não inventámos nada, não recriámos nada, mas está cá, nasceu com as nossas mulheres, está aí para seguirem. É muito bonito, é muito bonito, e estamos a tratar dessa candidatura. A Tereza, aliás, hoje vai estar cá a Rosária Pestana, não é? Vai estar cá à tarde. A Rosária Pestana está-nos a ajudar, portanto, a Universidade de Aveiro está-nos a ajudar nesse tema, estamos a fazer isso, depois contamos com a Sra. Secretaria de Estado, quando for grande empolgão final, de fazer esta candidatura à Unesco, e portanto, é bom que tenhamos isto na nossa agenda, porque ela está, felizmente, e a dou-lhes para mim, e Tereza, muito obrigado, muito obrigada, olha, temos mais uma boa internação. Muito obrigado. Só dar uma nota, peço desculpa, porque isto, não sou de que a Sra. nervosa nestas ocasiões, e esqueci-me de mencionar e de agradecer o nosso parceiro aqui, peço desculpa, a professora Manuela, mas isto, é, a UMAR, a UMAR é a nossa parceira nestas conferências, agradeço, do fundo do meu coração, como a professora Manuela sabe, toda a ajuda dada, isto foi feito muito em parceria, muito partilhado, e não poderia deixar nunca de agradecer publicamente esta parceria. Obrigada. Bom dia a todos, depois de falarem dois ilusos desautárrogas, de São Pedro do Sul, eu sendo o último, é tudo muito mais fácil. seja como for, queria agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado, nossa ilustre amiga e conterrânea, a Sra. Presidente da Câmara de Alfâmica da Fé, colega de muitas lutas, uma mulher muito interventiva, sempre que há reuniões de Presidentes de Câmara, esta Sra. está lá sempre na luta, sempre a defender os seus interesses, os interesses das mulheres, os interesses da sua terra. Sra. Vereadora Mangual, muito obrigado também pela sua presença, já nos conhecemos também e queria realmente agradecer também a sua presença. Sra. Vereadora, Doutor Henrique, muito obrigado também pela sua presença. E queria agradecer também para o Manuel, às nossas mulheres, da Compecílio, às mulheres que ainda vão ficando nas nossas aldeias esquecidas do nosso Conceito. A aldeia S da Compecílio é que não tendo saneamento e água, esta Câmara Municipal é uma aldeia esquecida de monte, fez grandes investimentos numa aldeia para que realmente essa aldeia não venha a ser esquecida e essa aldeia sabe atribuir com o linho, com aquilo que nós temos do mais antigo do nosso Conceito e realmente continuar para que vá a abrir. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes e muito obrigado também pelo almoço que se seca à banheira a meter em Almecília e para o qual já fui convidado e já expliquei o motivo que nos estou presente. De forma que estamos a falar no Conceito com 350 quilômetros quadrados, Conceito muito grande do Distrito de Viseu e para pessoas de Lisboa que aqui estão hoje, quero dizer que São Pedro Sul é maior que Odivelas, Loures, Amadora e Oeiras tudo junto. Com os inconvenientes que um quilômetro de Alcatrão aqui no nosso município vai beneficiar uma dúzia de pessoas enquanto um quilômetro de Alcatrão nas grandes cidades beneficia várias milhares de pessoas. São os custos da interioridade, são os custos que nós temos realmente no nosso Conceito, no nosso Distrito e em todo o interior. Mas, confio ao cabo, investimentos que os municípios têm de fazer e é aberto, certamente concordará comigo, sou pena qualquer dia não termos população no interior. E o Sr. Secretário de Estado e sendo também uma pessoa do Distrito de Viseu é uma palavra que juntamente junto com os seus colegas secretários de Estado deverá sempre reforçar no sentido que o interior não seja esquecido. E os incêndios que vão devastando as nossas, o nosso terreno e depois temos sempre estes chatos que tocam sempre nas alturas mais impróprias. E o interior com estes incêndios isto vai acontecendo porque a nossa população vai envelhecendo cada vez temos menos pessoas a tratar das nossas terras cada vez temos menos pessoas a trabalhar das nossas florestas e quer a gente queira quer não queira as matas vão ficando cada vez com mais mato e significa que infelizmente as nossas propriedades vão estando cada vez com mais ervas daninhas mais aves daninhas mais ocalibos mais ocalibos que também é uma praga que não havendo população vai vender esse tipo de animais e são todos os problemas que nós temos no interior. São Pedro Sul é o conselho considerado a capital do termalismo porque sozinhos temos 34% do mercado nacional de termalistas. Isto significa que é uma aposta muito grande que nós temos de continuar a fazer com muito despeito às nossas termas nunca esquecer também a nossa serra e é sempre uma aposta que nós temos fazer com que as pessoas que vêm e fazem termos vão também visitar a serra e visitar a serra implica que as pessoas também vejam e vejam aquilo que nós temos de melhor e quando vemos aquilo que temos de melhor estamos a falar nos nossos rios estamos a falar nas nossas serras e ao mesmo tempo também a falar na nossa gastronomia. Alguns de vós vão acabar por estar aqui alguns dias aproveita e aperta sei que também lá tens as tuas vaquinhas mas não há nada que chegue à Vitela de Lafões aproveita estar-se aqui hoje provem a Vitela de Lafões provem o Cabrito da Gralheira porque efetivamente é a nível gastronómico aquilo que nós temos de melhor e cá fica estes dias aproveite realmente estes gostos culinários. Não querendo falar muito sobre um tema de mulheres porque eu sou apologista realmente há desigualdade mas quando falo em igualdade quero que as pessoas estejam todas no mesmo patamar e todos os direitos direitos e direitos mas também não quero que ver as mulheres no patamar superior o que é que eu quero dizer com isto? as mulheres devem estar no mesmo patamar devem ter os mesmos direitos há uma luta que já vem há muito tempo uma luta que vocês mulheres têm travado ao longo de muitos anos e que realmente cada vez têm mais capacidade cada vez estão a chegar mais ao equilíbrio de estar no mesmo patamar dos homens isso é bom porque as mulheres têm sempre uma forma de ver diferente em relação aos homens nós homens e mulheres nós conseguimos ver a sociedade de forma diferente e muitas das vezes eu vejo que ao tomar determinadas decisões eu tenho uma determinada ideia mas depois tenho logo a senhora vereadora que veio ao contrapor e às vezes ela até tem razão não tem sempre mas às vezes até tem razão e esta maneira de ver das questões muitas das vezes é só lutar e é isso que vocês devem lutar acho que sim vocês devem lutar pelos mesmos direitos ter os mesmos deveres e é uma luta que nunca acaba é uma luta titânica dinâmica que realmente é uma luta difícil em determinadas sociedades mas penso que em Portugal cada vez mais estão no mesmo patamar de direitos espero que esta conferência seja bom para todos temos um like muito grande de conferencistas leques muito bons de forma que aproveitem realmente estes dois dias em Sul bem do Sul muito obrigado pela vossa presença aqui hoje as duas palavras são sempre um desafio senhor presidente muito bom dia a todas e a todos é com enorme gosto que aqui estou hoje um gosto reforçado que me sinto também em casa não só por ser do distrito mas pelos laços de amizade que me ligam aqui a Lafões especialmente a São Pedro Sul quero cumprimentar o senhor presidente da Câmara caro amigo Vítor Figueiredo o senhor presidente da Assembleia Municipal caro também amigo Vítor Vários fizeram uma dupla de Vítors aqui senhora presidenta da Câmara Municipal da Alfândega da Fé doutora Berta Nunes senhora vereadora da Câmara Municipal Manoalde senhora vereadora da Câmara Municipal da Lousan gosto também de tê-las aqui quero também felicitar e cumprimentar a senhora vereadora Tereza Sobrinho agradecer imenso a organização e a dinamização também desta temática sei que o colocar destes temas na agenda local muito assim se deve e também ao trabalho e à proactividade da Omar e saúde também a pessoa da Manuela Tavares o trabalho aqui desenvolvido porque é realmente que precisa muita resiliência muita capacidade para intervir com e atendendo às especificidades do território e do local e nós cada vez mais temos no domínio quer do desenho quer da implementação das políticas públicas sejam as entidades públicas sejam as associações de atender de facto à diversidade da situação de vida e das experiências de vida das mulheres desconstruindo a ideia de que as mulheres são todas um grupo um coletivo mais ou menos homogêneo obviamente que há fatores de desigualdade e discriminação que atravessam e que atirem e afetam todas as mulheres mas as vivências de uma mulher da Serra de São Macario são realmente diferentes das vivências e experiências de uma mulher que viva numa cidade ou que viva num litoral e portanto temos realmente de ter a capacidade de desenhar modelos de intervenção adaptados a cada uma destas realidades quero também saudar e agradecer a presença da Rita Ferro Rodrigues presidente de uma das associações das organizações mais proativa e que mais voz tem dado nesta área tão difícil que mexe tanto com o status quo com as certezas instaladas certezas ontológicas e que geram tanta resistência esta é uma luta de facto muito difícil e vemos cada vez mais os contextos são também cada vez mais adversos sinalizar aqui ainda esta semana o assassinato da vereadora brasileira uma ativista pelos direitos humanos uma defensora das causas das mulheres negras lésbicas uma defensora das populações afrodescendentes de facto quando pensamos nestas situações extremas e dramáticas percebemos que as conquistas não estão nada nada garantidas em nenhuma parte do mundo e mesmo na nossa Europa os riscos de retrocesso e de ameaças são imensos eu acabo de chegar de uma coisa que se chama comissão para o estatuto das mulheres em Nova Iorque que é um grande encontro mundial quer governamental quer de ONGs para discutir estas matérias das políticas para a igualdade entre mulheres e homens nós queremos igualdade de resultados não queremos ser superiores não queremos chegar a patamars superiores queremos de facto não só igualdade de oportunidades que a legislação por exemplo no Estado Novo não nos permitia não podíamos ser certas coisas não podíamos ser magistradas não podíamos ser diplomatas havia um conjunto de profissões que até 73 havia um decreto enorme que me dava um conjunto de profissões às mulheres e até o trabalho noturno enfim não vou acrescentar muito ao rolo de proibições que nos impediam o acesso que nos barravam às oportunidades mas depois de termos 40 anos de obrigacia e legislação que retira essas barreiras formais temos igualdade formal aquilo que se percebe é que ainda não estamos lá dizia que há cada vez mais igualdade por exemplo como presidentes de câmara são 10% na sequência das últimas autárquicas apenas 19 mil presidentes de câmara claro que o número de vereadoras já aumentou mas são sinais de que alguma coisa continua a impedir que tenhamos aquilo que nós designamos de igualdade de resultados que é apenas isso que se pretende e isso já é muito mas é uma conquista que temos de fazer com os homens e com as mulheres porque como eu costumo dizer a desigualdade os estereótipos as ideias sobre o que é ser homem o que é ser mulher é como se fiessem na água que se bebe e portanto bebem na mulheres e homens e somos todos aqui todas co-construtores de uma sociedade mais igual e até porque como bem refere um dos temas dos painéis a igualdade é desenvolvimento quando falou de problemas infraestruturais e problemas do interior por exemplo acesso à água o não acesso à água nas aldeias obviamente terá mais impacto sobre as mulheres porque eu imagino que sejam mais as mulheres em todas as sociedades da situação que têm essa tarefa de ir buscar de recolher a água para aquelas que também são consideradas as suas tarefas quando falou das questões de loquetrão e das dificuldades e que são bem conhecidas eu própria trabalhei muito nesta terra colaborei muito em vários projetos com a ADRL aqui de Lafões e não só em Rosela em São Pedro Sul num projeto que se chamava precisamente Iguais num rural diferente com a nossa amiga comum Carmen Bica e percebe-se perfeitamente e conheço bem o território as dificuldades que existem de mobilidade aqui o táxi para as pessoas da seda continua a ser um maio e especialmente para as mulheres se nós sabemos que a nível geral temos estatísticas de mobilidade as mulheres são quem menos tem carta de condução e veículo automóvel portanto estão mais dependentes de terceiras pessoas ou de transportes públicos para garantirem sua mobilidade sabemos que isso é mais agravado em territórios de baixa densidade e com esta topografia portanto todos estes fenógenos e nenhum dos problemas digamos assim do interior e do desenvolvimento do interior deve estar isento de uma leitura também que é uma leitura de género percebemos como é que estes problemas têm impactos diferenciados na vida das mulheres e dos homens e como é que nós ao promover programas de intervenção para o desenvolvimento devemos entender que isto não é neutro e que temos de ter estes mecanismos e este olhar específico à produção dos problemas de umas e de outros eu queria saudar esta organização também por um aspecto que para mim é fundamental e que é aquilo que eu venho defendendo há muito tempo e agora tenho oportunidade de digamos incentivar e induzir a que isso mais aconteça que é esta ideia de que as políticas de igualdade entre homens e mulheres em primeiro lugar não são uma abstração elas têm a ver realmente com a vida concreta das pessoas de homens e de mulheres e esse é o grande desafio é nós demonstrarmos exatamente este aspecto muito concreto e muito material daquilo que são os grandes objetivos que não são abstrações da igualdade e por outro lado esta aliança estratégica na territorialização das políticas de igualdade entre os municípios e as ONGs de mulheres há muitos anos que defendem isto como sabem desde os anos desde a década de 90 começaram a desenvolver-se por parte de autarquias planos principais para a igualdade projetos de sensibilização etc. e as autarquias fazíamos de uma forma relativamente isolada ou procurando na CIG na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género o apoio a CIG está em Lisboa o Governo por mais descendemos pelo país não conseguimos digamos fazer o trabalho de capacitação e de articulação tão intensa com os municípios que querem de facto intervir quando consegue uma associação como neste caso a UMAR e portanto eu penso que esta aliança é estratégica é decisiva no sentido de qualificar e capacitar a intervenção municipal e local porque quando pensamos em intervenção municipal e certamente falarão disso falamos da rede de atores locais da educação da saúde das forças de segurança e do conjunto diverso de políticas também que no domínio do poder local são decisivas e têm impacto muito significativo da vida das pessoas falou das questões do envencimento o envencimento também não é neutro do ponto de vista de género e aquilo quando nós vamos observar por exemplo muitos dos diagnósticos e planos de ação das redes sociais ou dos plásticos não há uma leitura ou uma análise que efetivamente reflita sobre este fenómeno da feminização do envencimento e daquilo que são as especificidades desta problemática só para dar um exemplo e portanto eu penso que esta ligação este trabalho conjunto é fundamental entre a ONGs de mulheres e os municípios e este movimento também das ONGs de mulheres para os municípios também é fundamental já estive a Bernardo a dizer este trabalho de ativismo e de de proposição de reivindicação dos direitos das mulheres também dirigidas ao poder local que tem cada vez mais competências e que tem o trabalho um papel decisivo portanto nesta nas políticas de proximidade e estão aqui dois municípios três que têm exemplos têm um trabalho histórico já muito significativo de trabalho na promoção das políticas de igualdade da alfanga da fé manguau de losã todos eles têm planos já há décadas têm trabalho desenvolvido e portanto o município de São Pedro do Sul também afirmar-se como líder também no território de Rufões na promoção das políticas de igualdade há aqui realmente um movimento que me deixa muito feliz e que nós vamos procurar nos tempos que se apresentam próximos reforçar com apoios com o lançamento de novas iniciativas para programas que se destinarão efetivamente aos agentes locais para a promoção deste olhar de género para as políticas e nas políticas locais nós assinalámos como foi referido de facto a semana passada dia 8 o dia internacional dos mesos e assinalámos porque ainda não há muito a celebrar assinalámos um dia que é de indicação e de sinalização de que as coisas ainda estão mal e que as desigualdades ainda desfavorecem as desigualdades género desfavorecem essencialmente as mulheres elas persistem resistem não obstante como dissemos já há várias décadas quatro mais de quatro de democracia as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens menos em média 16,7% o que representa em média cerca de 150 euros por mês quando atendemos aos níveis de qualificação superior esta porcentagem chega a atingir os 30% sabemos também que Portugal desde 2011 até 2016 foi o país onde este gap esta disparidade salarial mais aumentou obviamente isto em consequência da crise e das medidas de austeridade que muito penalizaram a situação das mulheres e nós precisamente tendo esta desigualdade persistente neste domínio o governo apresentou em novembro passado uma proposta de lei que visa exatamente promover a igualdade salarial assentando na lógica da transparência remuneratória e do direito do trabalhador e da trabalhadora em informação e a procurar junto da CITA Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego um parecer caso de CITA discriminado acreditamos muito na nossa proposta de lei que está neste momento no Parlamento para discussão e para trabalhos e que esperamos ver aprovada sabemos também que há uma forte assimetria entre o tempo gasto entre mulheres e homens do trabalho pago e não pago sabemos que as questões da conciliação da realização de tarefas domésticas e familiares penalizam mais fortemente as mulheres que dedicam em média mais de 8 horas por semana a trabalho doméstico e familiar portanto trabalho não pago aliás as últimas estatísticas deixam muito mal os nossos homens portugueses porque colocam-nos no quarto pior lugar da Europa ao nível da participação dos homens nas tarefas domésticas só 19% dos nossos homens dizem realizar uma tarefa doméstica diariamente portanto há aqui realmente qualquer coisa que vem há pessoas que chamam a cultura mas que vem nos estereótipos das ideias que nós temos sobre o que é ser homem e o que é ser mulher quais são os papéis sociais de uma e de outro que depois determinam práticas de vida que têm consequências obviamente nas desigualdades persistem também níveis de segregação nas profissões pelas mesmas razões que são que temos de combater porque depois têm implicações também nas desigualdades salariais no texto ele paga-se pior do que na indústria automóvel por exemplo e nós vemos que são setores absolutamente segregados nos próprios municípios nós temos esse fenómeno o que implica por vezes alguns e determina alguns indicadores sei lá de maior abscindismo por doença ou por acidente profissional que os homens estão mais de trabalho exterior ou seja tudo isto tem implicações que nem sempre são evidentes mas que se conseguirmos desegregar os ambientes de trabalho esse processo tem evidentemente vantagens isto para não falar que realmente temos de aumentar o número de mulheres e de raparigas nas áreas de futuro nas áreas das tecnologias nas áreas das engenharias e também temos feito algum trabalho nesse sentido criamos um projeto ou um programa que é o Engenheiras por um Dia no sentido de desconstruir nas escolas a ideia de que as engenharias são coisa de repasso e as escolas estão a ter esta está a ser uma ótima experiência porque as escolas querem ir mais além e estão a trabalhar a questão da segregação das profissões porque sentem isto no seu dia a dia portanto mais uma vez não é nenhuma abstração sentem que realmente as opções que umas e outras fazem estão muito condicionadas pelos papéis de género em termos de cargos da decisão como vos referia há também um caminho a fazer um caminho que é difícil que não é óbvio que gera alguma contestação cada vez mais se reconhecer da importância das políticas de ação positiva das chamadas cotas a Marisa não quer que falemos em cotas porque as cotas são para minorias e nós não somos uma minoria em paridade no fundo essa é a lógica nós o governo atender aos indicadores que persistem também nesta matéria nós nas empresas cotadas temos e em cargos de administração temos 12% de mulheres nas administrações das empresas cotadas em bolsa temos 20% nas administrações das empresas do setor local e por isso mesmo fez-se o ano passado uma proposta também de lei que já foi aprovada com muito orgulho o nosso todo o governo a lei 62 de 2017 que prevê estabelecer realmente um linear mínimo de representação nos cargos de administração e fiscalização das empresas cotadas de bolsa nas empresas públicas seja a nível nacional seja no setor local e acabámos de fazer no passado dia 8 que foi o dia grande para as políticas de igualdade no nosso país no Conselho de Ministros aprovar a extensão deste diploma desta vez aos dirigentes superiores da administração pública às universidades aos órgãos das universidades e também às associações profissionais aumentando o linear fazendo reconhecer que paridade são pelo menos 40% como indica o Conselho da Europa paridade para nós são 40% foi isso que colocámos precisamente nesta proposta de lei que foi aprovada em Conselho de Ministros e na outra proposta de lei também fizemos questão de levar ao Conselho de Ministros simbolicamente no dia 8 que altera a lei da paridade designada lei da paridade 2006 portanto para reforço da participação das mulheres nos cargos da política tendo aumentado também o linear de paridade para os 40% e propondo uma forma diferente de ordenação das listas porque sabemos que as mulheres irem em terceiro lugar têm muito menos hipóteses de serem eleitas e é por isso que nós nas listas temos o cumprimento da lei isto nos casos em que os senhores candidatos achavam que valia a pena pagar para não cumprir isso também vai deixar de ser possível se a proposta for assim aprovada mas sabemos que o sistema de ordenação é determinante e portanto propusemos aquilo que propomos é que nos dois primeiros lugares hajam sempre pessoas do de sexo diferente e nos seguintes mantém-se a mesma lógica e substituímos também a possibilidade de pagamento de coima pela rejeição das listas se cumpre uma lei da República a lista deve ser recusada nós não devemos poder pagar para não cumprir sei que é um desafio é um debate público que se fará obviamente no momento certo mas consideramos estes passos decisivos há um conjunto de indicadores que vos podia falar mas há um e há uma dimensão todas sabemos e todos sabemos que nos inquieta de forma particular quinta-feira foi assassinada mais uma mulher em Vila Real pelo seu ex-namorado ou ex-companheiro ou o que quer que seja que o Correio da Manhã chama amante portanto aqui a imprensa também não ajuda já não falam tanto em crime passional mas continuam a apresentar as questões nesta lógica ela tinha 48 anos tinha um filho e uma filha era proprietária de um salão de cabelareiro portanto era autónoma economicamente e foi barbaramente assassinada ela e os seus dois e os dois cães tinha um nome tinha uma família tinha uma vida portanto mais uma vez as questões da desigualdade e da discriminação não são uma abstração afetam de forma trágica a vida das mulheres e também deste homem que acabou por suicidar acabou por suicidar isto para dizer que é que eu digo e também este homem eu sei o que é que todas sentimos a questão é que temos de perceber de onde é que isto vai de onde é que isto vai como é que se constroem estas feminilidades estas masculinidades eu muitas vezes resisti aos programas de apoio ao trabalho com agressores por entender que de facto os resultados são limitados nós temos de compreender e também procurar trabalhar desde cedo a construção destas formas de masculinidade agressoras violentas isto não desculpa obviamente quem é agressor não é isso que digo de maneira nenhuma mas temos de começar desde cedo na educação a trabalhar e a combater aquilo que também porque não é só escola a educação quando eu falo de educação não é só escola não é só educação formal nós sabemos que muitas escolas fazem um trabalho fantástico e até e temos aqui ao mar a própria Paz que tem agora também projetos muito interessantes no Alentejo ou o Mar um pouco pela região centro e norte de educação para a cidadania trabalho e em Miseu inclusivamente o trabalho começou aqui a ser feito muito importante mas como eu dizia toda a cultura à volta toda a cultura dos jovens e das jovens é uma cultura de violência basta ver os youtubers basta ver aqueles e aquelas que são as referências na formação interpares portanto temos de estar muito atentas a isto à publicidade aos vídeos aos filmes a tudo isso e é um caminho realmente difícil mas é um caminho que nós temos uma certeza temos de promover mudança estrutural temos de trabalhar de uma forma mais eficaz temos de convergir mais nos esforços de forma mais racional porque os recursos não são ilimitados pelo contrário nesta área estamos sendo confrontadas com limitações de recursos e foi nesse sentido trabalhar também de uma forma mais corresponsável porque eu não posso aceitar por exemplo quando visito uma equipa de intervenção no terreno na área da violência que me digam o serviço A, B ou C precisamos sempre aqui mandar casais para fazer terapia familiar em situação de violência ora isto é inaceitável não há terapia quando se trata de uma situação de crime nós estabelecemos já regras para que nas nossas respostas nas nossas nacionais muitas delas financiadas de facto pela por mim pela minha tutela estabelecemos regras para que isto não possa acontecer mas é um trabalho que deve responsabilizar a todos os setores a todos os setores não pode ser só a área da igualdade definimos regras muito recentemente no novo decreto regulamentar que é válido para todas as respostas a nível nacional seja de atendimento a vítimas de acolhimento de emergência ou em caso abrigo portanto há regras fixas e vamos caminhar no sentido de certificar cada vez mais estas respostas não podemos estar sujeitos às interpretações das técnicas A, B ou C sobre a situação de violência sobre se a mulher afinal teve culpa sobre se andamos sempre a desresponsabilizar sempre a naturalizar a violência e isso não pode continuar a acontecer bom, mas para tudo isto e para me calar já nós criamos também e aprovámos no dia 8 de março a nova estratégia nacional para a igualdade e não discriminação que também chamamos Portugal Mais Igual que chama-se Portugal Mais Igualdade disseminar foi uma feliz coincidência Portugal Mais Igual alinhado com os objetivos das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável até 2030 e que contém três planos de ação específicos para quatro anos o plano para a igualdade de mulheres e homens que aposta nas áreas do mercado de trabalho temos muito trabalho a fazer nesse domínio da educação da saúde do combate à pobreza e à exclusão social uma lógica muito interseccional ou seja de atendermos a que como eu disse no início ser mulher e trabalhar com mulheres na Serra de São Macário ou em Vozela ou em Viseu é diferente das necessidades de uma jovem estudante ou de uma mulher imigrante que está já a ter um curso português para aprender e para se inserir no mercado de trabalho ou de uma rapariga cigana que tem de deixar a escola portanto e as políticas e as intervenções têm realmente de ser específicas partindo obviamente dos fenómenos de desigualdade que são transversais e esta estratégia tem muito esse olhar e muito esse enfoque das discriminações múltiplas além da questão da aposta na territorialização e do trabalho em parceria temos também um plano de ação do combate prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica completamente alinhado com a que se designa Convenção de Istambul que é um documento fundamental que veio reconhecer todas as formas de violência não só a violência que ainda agora referi nas relações de intimidade atuais ou anteriores mas a violência sexual a perseguição o cyberbullying a mutilação genital feminina e as práticas nefastas as práticas tradicionais nefastas como o casamento precoce e forçado e temos essa realidade do nosso país temos essas realidades do nosso país e portanto é realmente um planeamento que aposta também na capacitação de profissionais para dar exemplos na formação na tão falada de formação de magistrados mas também de oficiais de justiça do setor de educação da saúde de termos de realmente convergir e mobilizar a nossa formação de públicos estratégicos para o que interessa e para as áreas fundamentais e finalmente um plano também inovador é a primeira vez que existe em Portugal um plano específico para o combate à discriminação em razão da orientação sexual da identidade e expressão de género e das características sexuais os direitos das pessoas LGBTI têm cada vez mais de entrar na agenda pública não só do governo central e das instituições digamos assim da administração pública central também ao nível das políticas locais esse aliás uma alteração que pretende fazer que é integrar no protocolo e nos protocolos entre si e os municípios todas estas dimensões de trabalho também as questões LGBTI temos 140 medidas muitos indicadores é a primeira vez que temos um plano com indicadores de impacto ou seja estamos a desenhar o que queremos em 2030 e o que queremos realmente é um Portugal mais igual com menos disparidades salariais com menos segregação com menos violência com mais igualdade e precisamos de todas e de todos para o fazer por isso é que estes momentos como os que hoje vão aqui ter são tão importantes precisamente na lógica que eu estava a referir sozinhas em Lisboa a administração pública central não consegue fazer e temos de procurar reforçar a nossa intervenção porque a intervenção para a área da igualdade é técnica não é o domínio do eu achismo não é o domínio da opinião eu acho que eu acho que já há muita igualdade onde é que ela está perguntando-nos nós eu acho que as mulheres também ou seja estes são domínios técnicos e é de grande inteligência os municípios e as restantes as empresas quando querem de facto intervir para um mundo melhor e mais igual irem procurar o conhecimento e os recursos técnicos a quem o tem e portanto depois é obviamente capacitarem também internamente as suas estruturas por isso estão parabéns município de São Pedro Sul todas as pessoas aqui presentes eu desejo um excelente dia de trabalho ao contrário daquilo que tinha definido só vou poder ficar até a hora de almoço mas sei que vão ser painéis muito interessantes a igualdade é desenvolvimento de facto muito obrigada aplausos Obrigada.